O que é o NERD? O NERD da cultura pop e toda essa coisa maravilhosa que é o nosso mundo. Beleza? Então vamos começar com a nossa primeira notícia? Vai vendo. A Halfbrick Studios e a Winston Studios estão querendo trazer para o ar um filme baseado em Fruit Ninja. Tudo bem que é o segundo game mais baixado para a plataforma do iPhone, o iOS. O segundo game mais baixado perdendo só para o Angry Birds, que acabou de ganhar a própria animação, que está nos cinemas aí e está com os reviews até bons. Mas ninjas querendo evitar que você coma frutas, não vejo até onde esse plot vai ser legal. Mas vamos ver. Parece que o projeto está andando, sem data nenhuma ainda. E talvez vejamos Fruit Ninja, o filme. Vai vendo. Jennifer Lawrence, James McAvoy e Michael Fassbender, os nossos mística Magneto e Professor Xavier, só invertendo os dois últimos quase respectivamente, fizeram um pacto durante a gravação de X-Men Apocalipse. Eles fizeram um pacto acertando que só participariam de um próximo filme dos mutantes se os outros também estivessem presentes. Ou seja, não tem mística sem Xavier e Magneto, não tem Xavier sem mística e Magneto e assim por diante. Pô, legal pra caramba. Tudo bem que quem ganha mais tem que se proteger, mas tem aí mais 30 pessoas no elenco. E eu ouvi dizer já que a Jean Grey e o Ciclope do filme me mandaram bem pra caramba. Mas enfim, quem pode que se cuide, né? A Jennifer Lawrence também que passou um tempo meio que na dúvida se fazia mais mística ou não fazia. Ela disse que o maior problema dela com a personagem é o fato dela ter que passar por uma sessão de maquiagem que demora horas, todos os dias. E isso ocorre sempre no decorrer de 3 meses, que é mais ou menos o tempo que eles gravam um filme. E isso acaba cansando uma hora. Eu acho que ela vai ter partes azuis pra tirar dela com 80, 90 anos. Ela vai descobrir uma dobrinha lá, velhinha, e falar, olha, isso aqui era da mística. Mas tudo bem. Isso aí, na verdade, não é tanto problema visto a monetização da coisa. E aproveitando o embalo de X-Men, nós temos também a Alexandra Chip, que fez a tempestade agora em X-Men Apocalipse, aproveitando o embalo que nós vamos ter no filme dos Novos Mutantes, também, e disse numa entrevista que ela adoraria reprisar o papel da tempestade e adoraria fazer isso quantas vezes, tanto quanto possível, mas que nos Novos Mutantes, ela se contentaria em fazer um papel das palavras dela como Onde Está o Wally. Aquela coisa, tipo, de repente você está numa cena de luta, de ação, ou passeando por uma cidade, olha, olha lá, a tempestade. É um sinal de que, pelo menos, ela gostou da personagem. Ela elogiou muito a complexidade da Aurora, a força dela, os poderes dela, e deixou bem registrado o desejo de continuar nela. Acho válido, gostei muito, pelo menos, do visual dela. Como tempestade, ainda não pude assistir. X-Men Apocalipse, mas, pelo visual, eu voto sim. Vamos para a próxima aqui. Ah sim, também, falando sobre os Novos Mutantes, o Professor Xavier está confirmado no elenco. Agora só resta saber se vai ser James McAvoy ou Patrick Stewart. Ainda estamos em aberto. Agora, lembrando do pacto que eu falei agora há pouco, se for James McAvoy, vai ser obrigado a ter Mystic Magnet também? Vamos ver. Capitão América Guerra Civil. É o vigésimo quinto filme da história, e o quarto filme só da Marvel, a conseguir chegar à marca de um bilhão de dólares, de box office. Isso é estupendo, principalmente para eles que estão ganhando dinheiro, mas é marca do sucesso, é marca do bom trabalho que a Marvel fez até hoje. Nos filmes, e pô, quatro filmes entre 25 na história. Isso aí tem cara de que vai aumentar, hein? Olha lá, Pantera Negra, Doutor Estranho e as duas partes do Infinity Wars, fora Homem-Formiga 2, fora Guardiões da Galáxia 2. Eu acho que a Marvel vai acabar sendo a maior empresa a conseguir filmes com renda de um bilhão. Mas isso é ótimo. Olha só, 24 dias depois do lançamento, esse recorde não foi batido, ele está sendo batido hoje. Ontem, o Capitão América Guerra Civil marcou 991 milhões de dólares. Então, pelas previsões, está batendo hoje esse recorde. Parabéns a todos os envolvidos pelo filme, e bora para a próxima. O diretor executivo do Pantera Negra, Nate Moore, falou em entrevista sobre o desejo dele, da equipe, de fazer as filmagens, pelo menos parte das filmagens, do filme Pantera Negra na África. Ele disse na entrevista que isso seria muito bom para a autenticidade do filme, e seria mais uma marca da diversidade do filme. que esse filme está trazendo uma coisa completamente diferente de tudo o que já foi visto até hoje, por ter um elenco quase que completamente negro, e com atores, com artistas, que são realmente ligados diretamente à África. O filme até então vai ser rodado em Atlanta, e eles ainda não estudaram profundamente a história de gravar na África, mas é um grande desejo. O filme já conta com um elenco maravilhoso, que tem o Chadwick Boseman, a Lupita Nyong'o, o Michael B. Jordan, que são grandes nomes negros do cinema. E isso só vem agregar uma coisa que a Marvel já está fazendo muito bem, de colocar a diversidade nas coisas. Para vocês terem uma ideia só de negros em papéis importantes no elenco, olha só, a gente tem aqui também, além deles, o John Boyega, porque vocês estão ligados que Star Wars também é Marvel, Idris Elba, que está fazendo o Heimdall, Samuel L. Jackson, como Nick Fury, Don Shiddle, como máquina de combate, e o Mike Coulter, como Luke Cage. Isso são os primeiros nomes que bateram na cabeça, que a gente lembrou agora. Já estão falando até da possibilidade de aumentar essa diversidade, não só na questão étnica, mas na questão da sexualidade também, de logo logo termos personagens homossexuais no universo cinematográfico também. E, pô, palmas para Marvel, tapa na cara da DC, porque está tentando, mas está atrás. E vamos para a próxima, parabenizando mais uma vez aí todo mundo envolvido. Continuando, é... Ah, é verdade, e acabei esquecendo de um dos nomes, porque iria comentar dele agora. Também temos o Anthony Mack, que faz o Falcão. Todo mundo discutindo sobre a possibilidade de um filme da Viúva Negra. E o Anthony Mack foi um dos primeiros a se manifestar, não só a favor da colega Scarlett Johansson, como também a favor do filme. E deixar registrado que ele quer fazer parte desse filme, que ele gostaria muito de fazer parte do elenco. E, nas palavras dele, que ele acha que a Viúva precisaria de uma forcinha nos céus. Então, acho válido, acho legal. E também, os irmãos Russo, anteriormente, já haviam se pronunciado advogando a favor da qualidade da personagem e da atriz, dizendo da complexidade da Viúva Negra e tudo mais, votando a favor. Bom, como fã, resta a torcer que aceitem a ideia. Mas, vamos ver, vamos ver para onde isso aí tudo vai. Afinal de contas, por enquanto, são só vontades. Na verdade, isso não está nem nos planos da Marvel até agora. Mas, pô, já que estão elogiando a Marvel, dá um voto de confiança para a gente aí, coloca a Viúva Negra no filme solo. Passando para o próximo, a Netflix lançou a própria plataforma de medição de velocidade na internet. É o site fast.com. Lá você pode testar a velocidade da sua internet e ver o quanto o seu provedor da internet está te roubando. que não é tão novidade aqui no Brasil. Nós temos vários testes de qualidade, lógico, mas temos aí mais uma opção da Netflix. Esse teste dela é simples, ele dá basicamente só a velocidade de download que você tem. E, se você quiser um teste um pouco mais completo, na própria plataforma, você tem um link para um outro teste com um ping e upload e outras coisas. Infelizmente, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente para quem consome streaming de vídeo, não só da Netflix, mas Twitch, YouTube e outras coisas por aí. E mais uma ferramenta para a gente brigar aí pelos nossos direitos. não esquecendo que nós estamos no meio da briga pela internet livre, já que as operadoras estão querendo colocar a franquia de dados também na internet bangalaga de casa. Então, todo mundo ficar de olho aí em tudo que puder ser visto e feito para nós, pelo menos, conseguirmos manter uma internet com o mínimo de qualidade. Bora para a próxima. Saiu o último trailer antes do lançamento de tartarugas ninja fora das sombras. Pela primeira vez a gente consegue ver o Krang, aquele chicletinho mastigado que a gente tinha no desenho dos anos 90. Então, dizem as críticas que a voz está muito diferente do desesperado, mas o visual de chiclete mastigado está o mesmo. Então, acho que está valendo. O link para o vídeo está na descrição. Quer dizer, para quem está vendo agora na live, nós vamos colocar já já o vídeo na página e para quem está vendo no YouTube o link na descrição. Beleza? Depois vocês dizem o que vocês acharam do filme. Não esquecendo que tem participação da Megan Fox como April Neal de novo e do cara que eu esqueci o nome de novo que faz o Oliver Queen do Arrow mas que depois eu lembro. Falha nossa. Vamos lá. Stephen Amell Isso, desculpa. Stephen Amell minha tênica agora acabou de me falar. Minha tênica e também meu amorzinho minha namorada. Beijo, amor. Obrigado. Michael Keaton provavelmente vai ser o vilão principal do próximo filme do Homem-Aranha Homecoming o filme com Tom Holland. Ele aparentemente ele tinha recusado a princípio o papel a produção começou a procurar outros atores para fazer o vilão do filme que até então não foi realmente revelado e agora voltaram a oferecer para ele provavelmente com uma oferta melhor aí não sei se não encontraram outro ator para fazer ou se não gostaram das opções o fato é que o nosso querido Beetlejoice Batman vai provavelmente ser o vilão abutre no filme do Homem-Aranha então por favor galera pode começar as piadas com Birdman está liberado tem um trailer novo dos Caça-Fantasmas também que foi liberado no Reino Unido ontem então para quem ainda não está abraçando a ideia dá uma olhada lá está legal para caramba está engraçado produção de qualidade as meninas estão mandando muito bem então para de falar mal de um filme que parece que vai estar bom para caramba dá uma olhadinha no trailer e depois fala o que vocês estão achando aí nos comentários beleza opiniãozinha sincera tal olha eu vendo o filme aliás vendo o trailer e vendo o que poderia sair de errado na minha opinião realmente são as cenas de ação porque as meninas não são de porte atlético então as cenas de ação como você pode ver um soco da Melissa McCarthy no ar fica um pouco pastelão mas até então quem dos filmes clássicos tinha qualquer porte atlético para fazer qualquer cena de ação também então vamos nos divertir vamos curtir o que tem de legal curtir o que tem de bom e vamos curtir a sua homenagem que elas estão fazendo que inclusive conseguiu angariar participação especial de praticamente todo o elenco principal dos filmes originais beleza galera e para terminar olha só o Ron Perlman o cara que fez o Hellboy ele está na briga ele acabou de entrar na briga para fazer o papel do Cable no próximo filme do Deadpool nessa briga já foi cogitado o nome de Stephen Lang que fez Avatar e do Dolph Lundgren eu não sei vocês mas até agora eu não estou vendo muita esperança nesses nomes indicados provavelmente nós vamos trazer para vocês algumas opções que nós achamos que podem ser melhores Cable no cinema mas é interessante o Ron Perlman ele até colocou uma foto dele do lado do Cable no Twitter dele mostrando a semelhança dele com o Cable e a legenda da foto não podia ser outra senão olha o cabelo eu tenho a porra do cabelo dele então é isso aí galera voltamos segunda-feira uma da tarde beleza com mais notícias espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham curtido qualquer pergunta dúvida reclamação sugestão deixem nos comentários por favor vamos ler com todo carinho e responder tudo na medida do possível beleza então eu fico por aqui dizendo até mais para vocês nerds do meu coração eu fui